A Gênesis segundo o Espiritismo Os milagres segundo o Espiritismo Capítulo 15 Os milagres do Evangelho 15.9 Transfiguração 43 Seis dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas com a neve. Como não há pisoeiro da terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então, naquele momento, diante deles, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Fica aí a primeira reunião mediúnica estabelecida na Era Cristã. E ninguém menos para fazê-la, senão Jesus. E ninguém menos para materializar, senão Elias e Moisés que tanto combateram a mediunidade. Portanto, ficou ali revogada a lei de Moisés que proibia comunicar com os mortos. Mas você tem que saber com qual morto você vai conversar e como você vai conversar. Porque, na realidade, no mundo espiritual você está mais vivo do que nunca. 174, nota de Allan Kardec, Monte do Tabur, a sudoeste do lago de Tabarichi e a 11 quilômetros a sudoeste de Nazaré, com cerca de mil metros de altura. Então, disse Pedro a Jesus, Mestre, estamos bem aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele, não sabia o que dizia, tão espantado estava. Diante daquela, Jesus resplandecendo de luz, transfigurado, e a presença de Elias e Moisés os deixou estonteados, sem saber o que fazer, sem saber como se portar diante de algo tão maravilhoso. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem, uma voz partiu fazendo ouvir essas palavras. Este é meu filho bem amado, escutai-o. Isso aí é um fenômeno da voz direta, também reproduzido muitas vezes nas primeiras igrejas, e é possível, em algumas reuniões mediúnicas, ter essa voz direta. E muitas das vezes nós temos a voz direta, que fala diretamente conosco, e quem está conosco não ouve, só uma ou outra pessoa ouve. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficaram a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes que ele que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns aos outros, o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Marcos capítulo 9, versículo 1 a 9. E uma das coisas que os apóstolos tinham dificuldade de entender e aceitar, era que Jesus estava prestes a se despedir deles. Então, quando falava em ressuscitado dentre os mortos, eles entendiam, mas eles não queriam entender. E o interessante é que ele pede para guardar silêncio, até que ele ressuscite entre os mortos. Certamente, quando Jesus começa a fazer as aparições, eles então relatam para o grupo que eles tinham presenciado esse fato da transfiguração e da aparição de Moisés e Elias no tabu. Porque aqui é um marco de que a vida continua e que os Espíritos podem se comunicar conosco, em condições especiais, é claro. 44 É ainda nas propriedades do fluido dos perispiríticos que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, item 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito se desse excepcional fulgor. Quando a aparição de Moisés e Elias cabe inteiramente ao anual de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, item 35, é o seguinte. Então, Elias e Moisés, de alguma forma, eles se materializaram para que todos ali pudessem vê-los. E Jesus, transfigurado pela oração, a sua irradiação fluídica, a sua expansão perispirítica, moldou seu corpo e seu envoltório de forma que ele adquiriu uma aparência muito diferente daquela que até então estavam acostumados a ver. E ficou resplandecente de luz. E uma luz extremamente branca, extremamente pura, tal qual ele era e é. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que, se não encontrem comumente nos homens, porque estão todas elas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiram nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Então, ele estava encarnado, estava sob o jogo da carne, mas ele estava naquela condição de espírito puro, que irradia de uma pureza, de uma energia muito sublime, de uma energia de grande capacidade de transmutação para todos nós.